Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente E acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente E acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor, sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica bravando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente E acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente O amor faz isso com a gente E acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente E acertou Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente O amor faz isso com a gente E acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração E se trancou E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Huh Oh, 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 oh